Olá, eu sou Jéssica Cardoso e o Poder 360 traz agora os destaques internacionais da semana que se encerrou na sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. No domingo 3 de dezembro, os venezuelanos votaram a favor da anexação de 74% do território da Guiana. Segundo a autoridade eleitoral do país, mais de 95% das pessoas aprovaram as cinco perguntas do referendo para a criação do estado de Esequibo. A medida de caráter construtivo foi anunciada pelo presidente Nicolás Maduro em 10 de novembro. Na terça-feira, 5 de dezembro, durante uma sessão na Assembleia Nacional, Maduro apresentou um projeto de lei para regulamentar a criação do estado da Guiana-Esequiba. No mesmo dia, ele divulgou o novo mapa da Venezuela, incluindo a área incorporada da Guiana em suas redes sociais. A disputa entre os países que dura mais de um século está relacionada à região de Esequibo, ou Guiana-Esequiba. A área tem 160 mil quilômetros quadrados, é rica em petróleo e minerais e tem saída para o Oceano Atlântico. Ainda na terça-feira, o presidente da Guiana, Irfan Ali, disse que acionaria o Conselho de Segurança da ONU sobre a intenção da Venezuela de incorporar parte de seu território. E o presidente eleito da Argentina, Javier Milley, anunciou na segunda-feira, 4 de dezembro, que Luiz Petri será seu ministro da Defesa a partir de 10 de dezembro, quando será a posse do novo governo argentino. Ele já havia confirmado as indicações de Guilherme Ferraro para a infraestrutura, Mariano Cunel Libaronia para a justiça, Diana Mondino para relações exteriores, Sandra Petovelo para capital humano, Guilherme Francos para o interior, Patrícia Buric para segurança e Luiz Caputo para economia. Javier Milley também indicou Santiago Bausilli para assumir a presidência do Banco Central da Argentina. A nomeação precisa ser aprovada pelo Senado Argentino e se deu o mesmo com a promessa eleitoral de fechar a instituição monetária do país. O anúncio foi feito pelo gabinete do presidente eleito em comunicado publicado na quarta-feira, 6 de dezembro. E na quarta-feira, 6 de dezembro, a cantora e compositora norte-americana Taylor Swift foi eleita a pessoa do ano de 2023 pela revista Time. Essa é a segunda vez que a artista é selecionada na categoria. Em 2017, foi nomeada a pessoa do ano junto a outras personalidades por inspirar mulheres a falarem sobre assédio sexual. O grupo ficou conhecido como Silence Breakers. O reconhecimento da Time é feito desde 1927 e elege a personalidade, grupo ou evento mais influente do ano. Taylor se tornou a primeira artista do ramo da música a ser escolhida para a categoria e a primeira mulher a aparecer duas vezes na capa de pessoa do ano. Ainda na quarta-feira, 6 de dezembro, a polícia metropolitana de Las Vegas informou que um atirador realizou um ataque a tiros em um campus da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos. Segundo a corporação, três pessoas morreram. O atirador foi identificado pela polícia como um professor universitário que se candidatou a uma vaga na universidade e não foi aceito. Segundo os oficiais, ele foi localizado e está morto. E o ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, de 85 anos, foi solto na quarta-feira, 6 de dezembro, depois de 16 anos de prisão. Ele estava no presídio de Barbadilo, em Lima, capital do país, onde cumpria a pena de 25 anos por crimes contra a humanidade. A soltura se deu depois de o Tribunal Constitucional do Peru determinar na terça-feira, 5 de dezembro, a liberação imediata do ex-presidente e restituir um indulto humanitário concedido a Fujimori em 2017 pelo então presidente peruano Pedro Pablo Kuzicki. A decisão livrou Fujimori das condenações por crimes contra os direitos humanos e de corrupção, no período em que governou o país de 1990 a 2000. Na quinta-feira, 7 de dezembro, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou contra a decisão que não o considera imune a processos criminais relacionados à sua atuação enquanto presidente. O republicano tenta adiar ou evitar um novo julgamento sobre as acusações de conspiração para reverter os resultados das eleições de 2020. Segundo a equipe jurídica do ex-presidente, a notificação da apelação retirou a jurisdição do tribunal para o caso até a resolução da apelação, suspendendo automaticamente todos os procedimentos futuros relacionados ao caso. E esse foi o Volta ao Mundo. Para saber mais sobre essas e outras notícias internacionais, acompanhe o Jornal Digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima! Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.